E aí galera, de boa? Aqui é o Bruno Evangelista e sejam bem-vindos a mais um vídeo no Footblack. Mano, hoje eu vou trazer um bagulho pra vocês que é o bagulho que vocês mais gostam. O X1, aonde eu sempre sofro. E ou tomo rolinho, ou tem que me matar pra ganhar, ou hoje eu vou ter que sambar muito. Mas mano, hoje eu tô aqui com o meu parceiro Henry, japonês, japonês, um cara que é monstrão. Tá aí com o Jing Street aí, logo menos tá viajando pros ares da Europa, sentir aquele cheiro da neve, tá ligado? Calor gostoso. Aquele calorzão, né? Aquele calor que é um grau. Mas mano, esse cara aqui, se vocês não sabem, ele é o Henry. Ele é um cara que ele joga profissionalmente futsal. E mano, hoje pra dar aquela graça, mano, eu tô invicto ainda, hein? Eu empatei com ele, ganhei do Dida e ganhei do Minho no Nike. Então tem que respeitar, né? Eu tô no canal, né? Já começou, já. Você viu, né, Renan? Dá pra não, dá pra não. Mas mano, hoje vai ser bem difícil, mas mano, eu confio aqui na minha torcida que está aí atrás das câmeras. E também, confio aqui no futebol do garoto futebol aqui, tá ligado? Eu vou dar meu máximo hoje, mano, porque já pensou, eu falo, já ganhei de um cara profissional, mano. Mas você só caiu aqui, é só. Tá moral, hein? Mas vamos, bagulho, vamos? Demorou então. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a rapaziada. Também tô com o Renan aqui, que vai ajudar pra caraca, vai cantar no gol. Mas tamo que vamos, é nóis. Bora! Um, dois, três, e vai! É, 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 é. Você não explicou isso, né? Explicou? Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.